Ursula von der Leyen apoiou os chamados centros de regresso fora da União Europeia para os requerentes de asilo rejeitados. A Presidenta da Comissão Europeia enviou uma carta de sete páginas aos dirigentes do bloco comunitário com várias propostas para reduzir o número de pedidos de asilo. Na carta, von der Leyen acrescenta que a União Europeia poderá retirar lições do criticado protocolo entre Itália e a Albânia que deslocaliza os procedimentos de asilo. Von der Leyen descreveu anteriormente o protocolo como um pensamento fora do comum, mas as organizações humanitárias receiam que este possa criar um precedente perigoso. No documento, von der Leyen defende ainda a designação de países terceiros seguros a nível da União Europeia para acelerar as deportações e evitar divergências entre os Estados-membros. A carta surge antes da Cimeira de dois dias em Bruxelas, que deverá ser dominada. Pelo tema da migração, no início do mês, 17 países europeus pediram uma mudança de paradigma para poder deportar requerentes de asilo rejeitados.